Boa tarde Zeneto, boa tarde a todos os telespectadores do programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. Inclusive eu estou vendo aí no bate-papo uma mensagem aí de Rafael Abreu. Um abraço Rafael Abreu, é meu cliente da assessoria XP, é um dos clientes que eu atendo. E de fato Zeneto, como você bem anunciou, bem comentou, a inflação é um indicador econômico que mexe muito com a nossa vida, porque traz impacto direto nos preços daqueles produtos que nós estamos consumindo diariamente. Não só dos produtos, como também dos serviços que nós estamos consumindo na nossa vida cotidiana. E ontem o IBGE divulgou os últimos dados de inflação do ano de 2023. Em dezembro houve uma alta de 0,56% e a inflação encerrou o ano de 2023 em 4,62%, ficando dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, onde o teto máximo dessa meta é de 4,75%. Então considerando o teto máximo estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, a inflação ficou dentro dessa meta, ficou dentro desse teto, algo que não acontecia desde 2020. Só que eu não quero, nessa participação, falar desses últimos números divulgados ontem pelo IBGE. Até porque isso já foi amplamente abordado pela imprensa, por todos os meios de comunicação. Eu quero, nessa participação, falar de futuro, falar de projeções, trazer para os nossos telespectadores um apanhado do que o mercado acredita que será o comportamento da inflação nesse ano que vai entrar, que é o ano de 2024. Então eu vou relatar aqui de uma forma bem objetiva qual é o consenso do mercado acerca do ano que vai entrar para 2024. E aí eu gostaria de esclarecer mais uma vez aos nossos telespectadores que inflação é o aumento generalizado dos preços dos nossos produtos e serviços. Quando os preços estão aumentando de uma forma constante e de uma forma generalizada, nós estamos vivenciando então um processo de inflação. E a inflação é muito importante ser controlada porque além dos impactos que o Zeneto falou, que é o impacto diretamente no poder de compra do cidadão, ela também traz impactos em toda a economia. Por exemplo, para que os bancos centrais mundo afora consigam controlar as suas inflações, cada banco central vai cuidar da inflação do seu país, ele geralmente aumenta a taxa de juros. E aí um aumento na taxa de juros sempre traz um desestímulo ao empreendedorismo, um desestímulo ao investimento na matriz produtiva do país. Nesses períodos de taxas de juros altas, as pessoas preferem guardar dinheiro do que investir em algo. Então os bancos centrais sempre estão lutando para trazer a inflação para dentro de uma meta aceitável. Para esse ano de 2024, a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3%, com tetos que podem oscilar em 1,5% para cima, ou seja, ela pode ficar até 4,5% ou para baixo, podendo ficar em até 1,5%. E aí o que se esperar da inflação para 2024? O que é que o mercado entende que vai acontecer em 2024 com esse indicador tão importante? Então nós começamos a vivenciar, nesse ano de 2023 que passou, uma desinflação. O que é desinflação, Elan? Desinflação é quando a inflação, ela continua ocorrendo só que num ritmo mais lento. Os preços, eles continuam subindo, só que num ritmo lento, em câmera lenta, num ritmo aceitável. Então isso se chama desinflação. Essa desinflação que começou a ocorrer no ano de 2023, espera-se que ela continue ocorrendo em 2024. Então o que se espera para 2024 é a continuidade dessa desinflação, que é a diminuição gradual da inflação. Só que fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, saindo da superficialidade e fazendo análise um pouco mais aprofundada, Gostaria aqui de destacar alguns pontos de atenção que podem muito mexer com a inflação nesse ano de 2024. O primeiro ponto ao qual eu quero chamar a atenção é no tocante ao setor de serviços. Apesar da gente estar vivendo uma desinflação desde 2023, a inflação do setor de serviços, ela traz algumas preocupações porque ela permanece persistente. E nesse início de ano, com o aumento do salário mínimo e também com o mercado de trabalho bastante aquecido, eu trouxe inclusive na retrospectiva 2023, que a taxa de desemprego caiu, então a gente tem um mercado de trabalho hoje um pouco mais aquecido, isso acaba pressionando a inflação do setor de serviços. Porque quando a gente tem um salário maior e um mercado de trabalho bastante aquecido, isso historicamente tende a fazer com que o setor de serviços passe a ter um impacto nos seus preços, passe a ter os seus preços pressionados para cima. Então vamos aguardar como é que vai se comportar o preço do setor de serviços para os próximos três meses, que é quando a gente observa se os núcleos do preço do setor de serviços aumentou ou se ele se estabilizou. Um outro ponto de atenção para 2024 são os efeitos que o El Nino pode trazer para as safras em 2024. Muitos especialistas afirmam que nós poderemos ter um decréscimo, a gente pode ter um déficit em safras para esse ano de 2024, em decorrência dos efeitos do El Nino, que é um dos fatores climáticos que ocorrem. E qual é a preocupação que existe acerca do El Nino? Se o El Nino acabar interferindo negativamente nas safras, nós poderemos ter um aumento no preço dos alimentos. E o sinal de alerta foi aceso, por quê? Porque essa inflação de 0,56 do mês de dezembro, que é o último dado que nós temos, ela foi bastante impactada pelo setor de alimentos e bebidas. Esse setor foi o setor que mais puxou para cima a inflação de dezembro. Então há aí uma expectativa do que pode acontecer com esse setor se o El Nino de fato for muito forte. A política de preços adotada pela Petrobras, que a Petrobras vai adotar para esse ano de 2024, é também um outro ponto de atenção, já que os combustíveis, eles representam 5% do orçamento das famílias. Quem tem veículo em casa geralmente gasta 5% da sua renda com combustíveis. Então sempre que há uma alteração no preço da gasolina, isso acaba afetando muito. Tanto o bolso das famílias, de uma forma direta, como também a questão da logística e distribuição de bens aqui no nosso país. Já que o Brasil é um país que ainda depende muito da malha rodoviária e obviamente os caminhões, os veículos rodoviários só se movem a partir de combustíveis. Seja a gasolina, o diesel ou outro tipo de combustível. Por fim, a gestão fiscal do governo vai continuar no radar, porque o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele sempre deixa claro nas atas do Copom que a redução da taxa Selic, ela fica muito atrelada não só à questão dos números de inflação, mas em como o governo está conduzindo ou pretende conduzir a gestão fiscal. Certo? Então no geral, o entendimento dos especialistas é que mesmo com esses pontos de atenção que eu acabei de trazer, a inflação ela continuará desacelerando paulatinamente no decorrer do ano de 2024 e o Banco Central certamente manterá, mas de uma forma bem cautelosa, o ritmo de cortes na taxa de juros Selic. Música 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 Música